Meu nome é Rafael Goulart Machado, sou engenheiro agrônomo extensionista da EMATER e hoje estamos aqui para falarmos sobre a nutrição da cultura do milho. Aspectos nutricionais como a disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio são fundamentais para um adequado rendimento da cultura. O nitrogênio é o nutriente mais exigido pela cultura, porém cerca de 30 a 40% do nitrogênio absorvido pela planta provém do solo, através da matéria orgânica e da pára em decomposição dos cultivos anteriores. Nesse sentido, antes de fazer a recomendação da adubação nitrogenada, é preciso olhar para o laudo de análise de solo. Normalmente, nessa adubação de base, em função dos teores de matéria orgânica e da cultura antecessora, a aplicação de nitrogênio fica entre 20 a 40 kg de nitrogênio por hectare no sistema de plantio direto. Importante dizer que aqui estamos falando de nitrogênio. Para convertermos para valores de ureia, que é a principal fonte de nitrogênio, é preciso considerar que dentro da ureia existe de 44 a 46% de nitrogênio. Então é preciso fazer essa conversão juntamente com o técnico. Quando o produtor tem baixos teores de matéria orgânica no solo, é preciso antecipar a segunda aplicação de nitrogênio, porque o aporte inicial será baixo em função desse baixo teor de matéria orgânica. Nesse sentido, recomenda-se aplicações da segunda dose de nitrogênio, por meio da ureia, ali no estágio V3 da cultura. E para altas produtividades, recomenda-se então dividir a aplicação nitrogenada, porque nesse caso nós teremos aproximadamente 150 kg de nitrogênio, e esses 150 kg precisam ser divididos em duas aplicações. Por que fazer essa divisão? Porque se fizermos uma aplicação mais pesada de nitrogênio, num único momento, nós estamos, de certa forma, estimulando o processo de volatilização do nitrogênio, que é a sua perda para a atmosfera na forma gasosa, e não é isso que queremos. Nesse sentido, recomenda-se fazer a divisão do nitrogênio, da segunda aplicação de nitrogênio, em segunda e terceira aplicação. A segunda seria ali na faixa de V4, estágios vegetativos V4 a V6, e a terceira aplicação ali em estágios V8 e V9. Um outro macronutriente fundamental é o fósforo, porém ele carece de alguns cuidados, principalmente quando a cultura é cultivada em solos de terras de argilas vermelhas, que contém altos teores de óxidos. Esses óxidos têm uma alta afinidade pelos adubos fosfatados, independente da forma em que ele é absorvido pela planta. Nesse sentido, quando nós fazemos adubação fosfatada, de certa forma, o produtor paga um pedágio para o solo antes do fósforo ser absorvido pela planta. Como que nós fazemos para reduzir essa taxa de fixação de fósforo no solo? Em primeiro lugar, fazer uma adubação na base, adubação na linha de plantio no momento da semeadura. Nesse sentido, nós reduzimos o contato do adubo fosfatado com essas argilas que têm alta capacidade de absorção do fósforo e, nesse sentido, melhoramos o seu aproveitamento. Outro aspecto fundamental é que a melhor taxa de absorção e o melhor aproveitamento do fósforo pela planta se dá em solos com pH corrigido. Por isso que recomendamos ao produtor adubação fosfatada na base, correção da acidez, a pH próximo de 6, e procurar, à medida do possível, aprofundar o posicionamento do fósforo na linha de plantio. O potássio é o segundo nutriente mais exportado pela cultura do milho. É fundamental na formação de enzimas essenciais para a fotossíntese e também para o processo de respiração da planta. O problema é que o potássio é um sal que tende a absorver muita água do ambiente. Então, quando em contato direto com as raízes, existe a possibilidade de detoxidez das raízes por salinidade. Ao mesmo tempo, o comportamento do potássio no solo se move por processo de difusão. Dentro de um ciclo produtivo de cultura, alguns centímetros, de 2 a 3 centímetros, o potássio se desloca. Então, nós colocando ele em superfície, a tendência é que ele não se movimente, assim, grandes distâncias ao longo do ciclo produtivo da cultura. Com isso, qual é a recomendação? Com base no laudo de análise de solo, o técnico deve verificar qual é o teor de potássio no solo. Se o teor de potássio está alto ou muito alto, a recomendação é fazer essa adubação a lanço, porque nós não teremos problemas com salinidade do elemento junto às raízes e já temos bons teores de potássio no solo. Porém, quando temos abaixo do nível crítico, teores baixos, muito baixos ou ainda o teor médio do potássio, a recomendação é fazermos a adubação parte dela na base, pelo menos uns 50 kg de potássio na adubação de base. E o restante do potássio necessário, fazer aplicação a lanço anteriormente à cultura ou então até alguns dias após a emergência da planta, através do uso do cloreto de potássio. Então, essas são algumas dicas quanto à fertilização do solo. Com isso, nós objetivamos propiciar boas condições nutricionais, boas condições de aporte daqueles nutrientes essenciais para a cultura e também correção da acidez do solo. De forma resumida, são algumas dicas referentes à fertilização e à correção da acidez do solo que acredito eu que vão estar auxiliando o produtor no processo de obtenção de boas produtividades com a cultura do milho.